Mais 27 celulares, além de diversos acessórios como carregadores e chips, foram apreendidos esta manhã numa revista de rotina na cadeia pública feminina no centro da capital. No mês passado, outros 31 aparelhos já haviam sido apreendidos na mesma unidade prisional, que atualmente abriga 259 detentas. A nova diretoria da Associação Comercial do Amazonas tomou posse na noite desta segunda-feira. O evento também foi marcado por homenagens a empresários de destaque aqui no estado. A posse aconteceu no centro de convenções do Manaus Plaza Shopping e reuniu empresários e autoridades da capital. O cargo da presidência da Associação Comercial do Amazonas foi deixado pelo empresário Gaitano Antonácio. Ele esteve à frente da diretoria por dois anos e soma muitas conquistas. Parcerias com todas as entidades, com as irmãs, com a Federação das Indústrias de Agricultura, com a Federação do Comércio, com a OCDL. E manter o nisso, esse corpo dirigente, em que você tem uma só palavra para reivindicar. Trabalhar junto a Cefaz e a Suframa como nós trabalhamos, conseguindo realmente com que toda aquela burocracia fosse minimizada. Nós conseguimos manter uma união, inclusive, em favor do crescimento e desenvolvimento do estado do Amazonas. E que todo mundo entendeu essa nossa parceria. O novo presidente, empoçado na noite desta segunda-feira, é Ismael Bichara Filho. Ele também destacou os desafios que vai enfrentar na gestão até 2015. Pretendemos aumentar o portfólio dos serviços prestados hoje pela entidade. Fazer convênios com cinema, teatro, supermercado, drogarias. Para promover um serviço para o associado. E um dos objetivos também será nos aproximarmos mais das entidades de classe, tanto do comércio como da indústria, para que a gente possa discutir mais próximo do governo e da sociedade as dificuldades que atravessam o comércio. Nós temos toda uma crise aí pela frente e precisamos criar alternativas. Empresários e nomes de destaque no Amazonas também foram homenageados. Receberam a medalha de mérito empresarial Joaquim Gonçalves de Araújo, o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Armando Andrade de Menezes, o diretor do Grupo Calderaro de Comunicação de Sica Tomás Calderaro, Os empresários Irani Bertolini e Pedro Mendonça Neto e a cerimonialista Maria de Lourdes de Marais Buzaglo. Essas homenagens são novas energias para a gente continuar na nossa batalha, no nosso trabalho de investir, buscar melhorias no nosso trabalho e criar, gerar empregos, gerar economia dentro do Estado. Agora as notícias do esporte. O Penarol anunciou esta manhã o nome do novo técnico que vai comandar a equipe de Itacoatiara na Série D do Campeonato Brasileiro. Paulo Morgado, o técnico português, vice-campeão do Campeonato Amazonense pelo Fast Club, está em Itacoatiara e já comandou os treinamentos do Leão da Velha Serpa nesta tarde no estádio Floro de Mendonça. Paulo Morgado está em Manaus há dois anos e além do Fast já comandou a equipe do Atlético Rio Negro Clube. E o Penarol aguarda a decisão da CBF e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre a data do início da Série D do Campeonato Brasileiro que ainda segue indefinida. Intercâmbio na ginástica do Amazonas. Três atletas amazonenses seguem para a Bulgária para participar de um treinamento com as melhores especialistas do esporte no mundo. A federação quer nomes amazonenses entre os atletas da seleção brasileira que vão disputar as Olimpíadas de 2016. Emily, Maria e Amanda, flexibilidade, beleza e talento. Três atletas amazonenses com o mesmo objetivo, estar na seleção brasileira para competir nas Olimpíadas de 2016 no Brasil. As meninas participaram de uma seleção rigorosa e foram escolhidas para representar o Amazonas em um intercâmbio na Bulgária. Durante o coletivo à imprensa, elas foram apresentadas pela Federação de Ginástica do Amazonas como possíveis nomes a serem selecionados para compor a seleção brasileira. Visar a Olimpíada, visar ser campeã brasileira, visar chegar na seleção brasileira recebendo treinamentos técnicos, fazendo intercâmbio, a troca com novas técnicas, com novas ginastas, num ambiente onde circulam campeãs mundiais. As meninas ganharam passagens e hospedagem com o apoio da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Estamos pegando os atletas com maior potencial, como é o exemplo dessas moças da ginástica que vocês viram agora, e que vão receber todo o apoio, desde alimentação, apoio nutricional, fisioterapeuta, acompanhamento médico, apoio ao trabalho das federações principalmente, e passagens aéreas para competições, local para treinamento, e tudo mais que for necessário para garantir que elas tenham todas as oportunidades para desenvolver seu potencial para 2016. Bianca Maia já participou deste mesmo intercâmbio, porém sozinha. Desta vez, as três meninas vão acompanhadas das técnicas. Uma delas é a mãe da campeã, Bianca. Estar lá, só de estar lá e presenciar isso, claro que já vai ser um passo enorme para melhorar o nosso trabalho aqui, para aplicar depois isso, claro, de acordo com a realidade que nós temos aqui, porque nós sabemos que ainda temos muito a caminhar. As atletas estão animadas e prometem dividir conhecimento no retorno para Manaus. Você acha que vai conseguir chegar aí às Olimpíadas de 2016? Sim, treinando muito eu consigo. Trazer resultados para o Amazonas, trazer resultados para o Campeonato Brasileiro e também lá da Bulgária. Trazer o conhecimento que a gente não tem e vai poder treinar melhor aqui para poder trazer resultados para o Brasil e para o Amazonas. Agora é ficar na torcida para que essas três carinhas possam também conquistar o Brasil. Boa sorte para elas. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.